Música Inicialmente um bom dia a todos vocês que estão presentes para essa audiência pública, né? Registrando a presença do doutor Ovidio, nosso vice-presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, a vereadora Celita também, membro desta comissão, e justificando que nesse horário, além da audiência pública, é o horário das nossas reuniões da nossa comissão. Então, propositadamente, nós conseguimos conciliar essa atividade, essa audiência pública nesse horário. Inicialmente nós íamos fazer virtual, né? Mas, até pela importância e a presença da prefeitura, nós optamos em fazer presencial. E aí registrar, como sempre, estão presentes, né? O Marcos, Antônio Feltrin, é esse, perdão, Marcos. A Silvia Vontobel, né? E o Milton, né? É Caetano. É Caetano? Caetano, né? Tá bem. Então, primeiramente, vamos ao que... Pela legalidade. Câmara de Vereadores, sendo democrático, a Delmo Simma Gênero, audiência pública. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Santa Maria, convida os santamarienses, cidadãos e entidades representativas para participarem de audiência pública com a finalidade de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2020, a ser realizada no dia 28 de maio de 2020, às 9h30, plenarinho da Câmara Municipal. Vereadora Adelar Vargas, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. E aí, só para que a sociedade entenda, e com a presença do líder do governo, vereador João Chaves, conforme determinação legal, o Poder Legislativo deverá realizar audiência pública que verificará se o Poder Executivo cumpriu ou não as metas fiscais, resultado primário e nominal, estipuladas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, LDO. Portanto, quem organiza audiência é o Poder Legislativo, através da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, é o que estamos fazendo nesse momento. Entretanto, a explanação dos resultados fica a cargo do Poder Executivo. Então, baseado a essas informações, de imediato, o nosso secretário que está presente, nós já abrimos o espaço para a apresentação e, posteriormente, discussão com os que estão no plenário. Eu vou deixar a Grécia, a contadora do município, lá para fazer a apresentação da... Eu acho que... Nós estamos gravando, né? Ah, é. E aí, a gente fica para tirar as... Sim, 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 sim. Eu acho que a principal delas, a principal introdução, primeiro, agradecer os presentes aqui, nessa audiência pública. Essas metas referem-se ao quadritrimestre, então, de janeiro a abril deste ano. Então, os impactos, na verdade, nas contas públicas, muito provavelmente, eles estão por vir ainda. Então, esses resultados, eles não refletem, de fato, o momento atual. Porque eles pegam janeiro, fevereiro e ainda o mês de março, que foi muito positivo em termos de arrecadação em relação ao município. Então, vou deixar a Grécia apresentar, apresentar a parte mais técnica em relação às contas públicas. E a gente fica aberto também para questionamento e também para as perguntas desta ordem e também nas demais que vêm a surgir no decorrer da apresentação. Vou chamar a Grécia, que ela possa apresentar. Meio de secretário, registrando também o nosso responsável técnico nessa área, da nossa Câmara de Vereadores, o Ricardo, que é o que nos dá o suporte técnico nessas questões. Bom dia a todos, então. Eu, essa vez, a gente estava em uma situação que não sabia se ia ser virtual, presencial, e, no fim, não me preparei com um demonstrativo mais simplificado. A gente fez só o padrão em relação ao cumprimento da legislação e não fiz o simplificado. Aquele modelo mais explicativo. Quem tiver interesse, eu vou elaborar, que eu ainda não o fiz. Vou elaborar e posso mandar por e-mail para o observatório, se me pedir. E quem tiver interesse, eu vou fazer aquela parte mais didática. Então, hoje, é o primeiro quadrimestre. A gente faz só uma apresentação, porque a meta é uma... Ela é prevista na lei para o fechamento do exercício, que abrange os três quadrimestres. E hoje, então, a gente traz tão somente o resultado do primeiro quadrimestre. Vou agradecer ao Leandro por nos receber aqui também. E colocar a demonstração aqui. Pode descer um pouquinho, Leandro? Vamos observar. Então, no primeiro quadrimestre, a gente fechou com receitas primárias. Tem resultado nominal e o primário. Vamos começar com o resultado primário. Resultado primário compara receita arrecadada primária com despesas primárias. Então, a gente tem um resultado, uma receita arrecadada de 258 milhões. 395 mil. Em comparação às despesas primárias, que somam 187 milhões, 6 milhões e 75 mil reais. Desce um pouquinho, faz favor. Daí nós chegamos... Aqui. Aqui está bom. Aí nós chegamos a um resultado primário positivo, que ele compara a receita arrecadada do primeiro quadrimestre com despesas pagas, que atinge o montante de 63 milhões e 977 mil. Então, a gente está em um andamento positivo até esse primeiro quadrimestre, em que as receitas são superiores às despesas em 63 milhões. Isso engloba todos os recursos, livre, vinculado. A arrecadação do IPTU, por exemplo, acontece só nesse primeiro quadrimestre, não vai se repetir no segundo. Vamos dizer assim, é um recurso que entra com um grande volume, mas não se demonstra no decorrer do exercício. E as despesas pagas, então... Antigamente, esse método de apuração comparava despesas liquidadas. Agora, ele compara despesas pagas. Então, a gente tem esse resultado positivo até agora de 63 milhões e 977 mil reais. Esse é o nosso resultado primário. Em relação ao resultado nominal, ele é tão e somente um comparativo da dívida de um período com a dívida de outro. Então, a gente vai chegar... Pode descer um pouquinho mais? Aí, está bom. A gente fechou o exercício de 2019 com uma dívida de 8 milhões e 475 mil. Ou seja, o que a gente tinha de dívida consolidada, de operações de créditos, de precatórios, somava 135 e o que a gente tinha de dinheiro vinculado, não vinculado, somava 127. Então, nós tínhamos uma dívida, faltava 8 mil reais, 8 milhões de reais para cobrir isso. Hoje, a gente está em uma situação em que a dívida subiu um pouco para 142 milhões. As nossas disponibilidades também aumentaram, chegaram a 200 milhões. E a gente tem um resultado também positivo, que sobra 59 milhões em relação ao que eu tenho de dívida com o que eu tenho de dinheiro. Então, ele compara um período com o outro. A gente teve uma diminuição no endividamento em 67 milhões também nesse período. Então, esse é o resultado nominal e esse é o resultado primário. Ele tem modelos novos agora, que trata de... Antes da linha, após a linha, a gente está tratando somente abaixo da linha. Então, são esses os dados do primeiro quadrimestre das metas de resultado primário e nominal que a gente tem para apresentar para vocês. Estamos à disposição, as informações estarão na internet, no mural do município. E estamos à disposição, então, de quem precisar de esclarecimentos em relação a isso. A gente está aqui. Está bom? Obrigada. Então, nesse momento, nós agradecemos a explanação da contadora, a Grace Piveta. E, de imediato, eu abro como audiência pública para que ocorra a manifestação e a discussão a respeito dos dados apresentados. Então, nós estamos com o secretário, mas como é um grupo pequeno na casa, de repente, não há necessidade de inscrição. Ou seja, se escreve, se manifesta e, assim, nós usamos, então, essa metodologia. Então, nesse momento, consulto inicialmente os senhores vereadores e também aqueles que estão presentes nessa nossa audiência pública. Então, a palavra está em aberto. Obrigado. Obrigado. Marcos, do Observatório Social. Este empréstimo que a prefeitura está utilizando para essas obras que estão sendo feitas, lógico, ele não está incluído aqui. Já está incluído aqui. Já está incluído aqui. Saiu o ano passado. Saí o ano passado. É que a liberação... Isso, a liberação está sendo... Então, já teve umas três parcelas. Três parcelas. Problemas novas e execução e as três parcelas. Paga a primeira palavra ou não dá o novo? Sei, sei, sei. Está certo, está certo. Só mais uma questão. Este financiamento, ele começará a ser pago a partir de qual... Qual é a... Já estamos pagando. Já estamos amortizando. A amortização já está sendo feita, dessas parcelas que já foram liberadas. Está legal. É isso, a carência. Está legal. Obrigado. Mais alguém? Registrando também a... Da nossa comissão, a vereadora Maria Aparecida, a vereadora Cida. Oi? Sim? Ótimo. Bom dia. Silvia, Observatório Social. Falando um pouquinho de futuro, a gente está tratando aí a questão do que já foi realizado nesse primeiro quadrimestre. Qual é a previsão da redução da receita para o município em função dessa pandemia? Quais são os resultados que vocês estão... Inclusive, até maio, vocês já estão tendo algum resultado já com relação a isso, para a gente entender o quanto que vai ser a redução da receita, sendo que a maioria da receita já foi realizada, que são os grandes volumes. Mas, mesmo assim, o ano continua, como é que está? Vamos lá. Acho que era a pergunta da vereadora Celita também. Então, eu vou ficar de pé aqui, fica mais fácil. A gente tem uma expectativa, a gente fez o fechamento de abril de 2020 com abril de 2019, e nós tivemos uma subtração de receita em torno de 10 milhões de reais. E boa parte desse dinheiro está, de fato, na receita vinculada. O que seria isso? ICMS e IPVA. A participação de ICMS e também a questão do IPVA, se do que 50% desse IPVA retorna para a gente. E, percentualmente, a ITBI. Percentualmente, a ITBI, pela própria característica do município, ninguém, a economia, ninguém está comprando imóvel, vendendo, então, teoricamente, isso acaba afetando. Em relação para os próximos meses, nós estamos fechando o mês de maio. Nós temos um alento agora, que foi assinado ontem, até saiu a diretriz agora de manhã na Confederação Nacional dos Municípios. Santa Maria será contemplada com 36 milhões. Então, serão quatro parcelas de 9 milhões, e isso também vai nos dar um fôlego. E, dentro do nosso entendimento, do nosso planejamento, provavelmente, te encerra esse ano sem qualquer tipo de susto. Essa é a nossa expectativa, se nós mantermos uma subtração, talvez não de 10 milhões já esse mês, mas, talvez, menor que esses 10 milhões. Por que isso? Não é só uma questão de subtração de receita, mas também todos os contratos do Executivo Municipal estão sendo negociados. Estão todos. E também leva em consideração, também, que tem subtração na energia, também na relação na educação, que as escolas estão fechadas. Então, tem uma série de contratos, neste momento, sendo negociados, sendo negociados, também, para esse momento de dificuldade. Em relação ao ISS-QN, que, em média, em torno de 5 milhões e meio, 6 milhões, a gente chama a atenção que boa parte, vamos dizer assim, dos 15 maiores pagadores de ISS, dos 20 maiores, eles estão funcionando, que são os bancos, que é o cartório, que é as clínicas, a clínica odontológica, que é toda a saúde que paga ISS. Então, isso está aberto, isso está pagando regularmente. Então, quem não, de fato, está com dificuldade, é o pequeno prestador de serviço. Entre os 20 maiores pagadores, não. Isso, muito pelo contrário, vem crescendo até, a questão do delivery é um exemplo disso, a questão dos investimentos é um exemplo disso, isso vem até crescendo em termos de arrecadação. lembrando até, os prestadores de serviços na área de limpeza, eles têm aumentado até o seu pagamento, porque se reforçou a limpeza, se reforçou a questão do álcool gelo, da limpeza, nos estabelecimentos. Então, o ISSQN, talvez, que é um imposto muito importante, ele não tenha uma perda tão significativa. E o lado bom disso é o IPTU, como a Grace pontuou, que 70% dos contribuintes hoje pagaram o IPTU em cota única. isso é muito positivo, então, deu resultado, o desconto lá do peça-nota, o desconto também quem pagou antecipado. E a gente lamenta muito, todo mundo lamenta essa pandemia que teve, porque nós vimos um acrescente em termos de arrecadação, as medidas que nós vimos adotando tinham surgindo efeito, e eu falo que é um tripé que nós vimos trabalhando, que era ajuizamento de ações, inscrições no SPC e Serasa e protesto. Isso vinha dando um baita resultado. E agora nós estamos, já foi legislado aqui nessa casa, os cartões de crédito, uma sugestão do vereador Assiro, do vereador Juba. Eu estou licitando essa semana, porque nós estamos, não adianta, eu já teria condição de ter o cartão lá, a máquina. Só que eu quero licitar, além do cartão que eu tenho online, que eu tenha, se positar no site da prefeitura, que eu possa colocar o cartão de crédito ali e pagar o imposto, que a pessoa não tenha que ir até a prefeitura para passar o cartão. Então, isso que está demorando, porque, mas nós já descobrimos o modelo, como a gente está fazendo esse processo, que é o modelo que o Detran adota hoje. O Detran faz parcelamento do IPVA e só não tem na internet. Mas a gente conseguiu jogar, o termo de referência ele já está pronto, então já está na carga da licitação e deve estar saindo essa semana a questão do cartão. A gente quer um suporte online, se não de imediato, que ele aconteça esse ano que eu possa fazer que nem eu compro passagem aérea, que nem eu compro semelhante ao PagSegura. Porque tem muitas prefeituras que utilizam o cartão de crédito, mas tem a lei, mas não exerce. Então, a gente vai ser o quarto município, talvez, do Estado que faça isso. Canela, que utiliza de fato e que funciona bem, Jaguari funciona, tem cidades menores que funcionam, mas do nosso suporte, entre as cinco maiores, a gente vai ser provavelmente a primeira a ter o cartão e tal online e tentar, de certa forma, remodelar. Então, a gente está vigilante em relação às perdas de receita e, ao mesmo tempo, prorrogando os impostos, como foi a questão do IPTU, estamos analisando também uma prorrogação de ISS, de pagamento também, para tirar juros de multa. Uma forma também que eu não posso estar onerando quem está lá na ponta, o pequeno também, a gente tem essa preocupação também, mas temos uma limitação de conceder política fiscal em relação ao imposto, porque, como eu costumo dizer bastante, só 33% a gente gera na prefeitura, o restante vem de fora, então eu tenho uma limitação muito grande de eu conceder algum auxílio, de eu abrir mão de alguma arrecadação, então esses 33% que a gente está prorrogando a questão dos impostos e até o dia 30 desse mês, de junho já, nós não estamos escrevendo em SPC, Serasa e nem protestando e provavelmente isso vai, no decorrer do estudo, do avanço ou não da doença, a gente vai ter que reavaliar também se vamos prorrogar ou não esse tipo de situação. E o que a gente mais verifica hoje na prefeitura, infelizmente, é pessoas que estão indo lá regularizar a sua situação porque não conseguem tirar o empréstimo, porque quer vender o imóvel, está queimando o imóvel a preço bem mais barato, então esses reflexos também a gente começa a perceber lá internamente na dinâmica das finanças, a gente está trabalhando não com 100%, mas com 50% nas três superintendências, atendendo a população por telefone, por WhatsApp, por e-mail, dando assistência, quem quiser, e a grande maioria está indo lá para acertar alguma pendência antiga, porque ela quer ir no banco renovar o empréstimo, quer fazer a folha de pagamento e tem alguma restrição, então a gente está procurando atender, hoje basicamente são esses casos que chegam na demanda da secretaria, talvez no próximo quadro de trimestre que vai realmente mostrar uma foto mais verídica da real situação o qual o município se apresenta, então a gente divulgou até na página da prefeitura, teve também nos órgãos de imprensa a situação nossa atual, e a gente vai fazer de novo, eu vou atualizar aqueles gráficos lá, aqueles gráficos, até foi sugestão minha, eu fiz aqueles gráficos lá, eu vou atualizar aqueles gráficos e fazer um acompanhamento de receita, o governo estadual está fazendo isso até, para ser cada vez mais transparente, que todo mundo saiba quanto de fato está deixando de entrar na arrecadação, então até o dia 10, antes do dia 10 de junho a gente já consegue, ver os balancetes, se a gente faz pelo balancete, ter uma visão quanto nós perdemos no mês de junho e quanto é o acumulado do ano, do maio, daí a gente vai fazer um acumulado do maio, a gente vai fazer um acumulado do ano e também em relação ao ano passado, a questão de perdas de participação, e as fiscalizações também estão, de certo modo, elas estão muito mais pedagógicas, no sentido de avisar, de restituir, de se propor a pagamento, e que propriamente, no intuito de penalizar alguma empresa, de auditar, então a gente também está tendo esse tipo de cuidado, até porque o nosso efetivo está bem suprimido agora, nesse sentido. Era isso porque os vereadores também têm sessão agora às 10, até me estendi até. pertinente. Deixas 36 milhões, você coloca que foram cheios em parcelas ou é... 10 milhões? Ah, sim, sim, sim. Saiu hoje na Confederação Nacional dos Municípios, seriam quatro parcelas de 9 milhões, é o que foi aprovado, eu não sei como é que vai ser operacionalizado, então tem que preencher, enfim, mas a sinalização eu não parto parcelas de 9 milhões, a contrapartida é não conceder reajuste em 2020 e 2021, a gente já não concedeu esse ano, em função da própria pandemia, e está condicionado também a questão da contratação de novos servidores também, só pode ser pelo regime de reposição, então se sair um professor, repõe o professor, sair um contador, repõe a gente administrativo. Esses dois condicionantes eu tenho certeza, mas provavelmente eu não... a gente tem só a notícia, a gente não tem a, de fato, qual a regulamentação do Diário Oficial que vai vir a... Olha, eu acredito que essa... eu acho que até amanhã, sexta-feira, já deve ter uma... um regramento como vai receber e qual que é... e qual a primeira parcela que vai vir. Isso já deve estar... então eu estou falando da notícia que eu li na... que saiu hoje de manhã e que aprovou ontem a sanção, então vamos ver o que vai, de fato, regrar esses 36 milhões. Ainda está em aberto. Alguém gostaria? Vereadora Cida. Não sei o que foi... É que está gravando, vereadora. Então, bom dia a todos. desculpe, eu tenho chegado atrasada. Senhor presidente, vereador Maneco e vereadora Celita, aos vereadores aqui, o João Chaves, que está conosco em novo, nosso colega lá, o Ovid, a parabenizar pelo cartão, acho que vai aumentar a arrecadação, vai ser mais fácil. Eu, pessoalmente, digo isso. Mas, assim, só para colocar uma... Talvez eu tenha escutado equivocadamente a sua fala, mas os médicos, onde eu pago o ISS-QN, nós paramos, paramos o consultório, acho que eu vou retomar agora, sexta-feira. Mas os meus colegas começaram a retomar bem devagar. Mas o ISS-QN já não parou de pagar. Quer dizer, a saúde não parou. a gente tem os tributos, a gente paga, tem que pagar, porque senão abre o consultório, está com o parcelo atrasado e com pouco você leva uma multa. Então, os nossos tributos todos, mas a saúde parou, a privada parou, toda a cidade, infelizmente. E a gente está começando devagar, porque foi uma situação bem desastrosa. Era só isso que eu queria colocar. Obrigada. Continua. Em aberto. Sim. Isso, já registrei no início da audiência, inclusive, a audiência pública não há necessidade, mas como era no horário da comissão, já está registrado que ele está lá, não há outra atividade. Só para, aproveitando a situação, o momento, para a gente poder conversar, quais são as ações que a prefeitura está tendo com relação à redução das despesas? Você conversou que existem alguns contratos que estão, eu acho que todos, e eu andei dando acompanhada no portal de transparência, que é a nossa porta de entrada na prefeitura, e a gente percebe que alguns contratos ou não foram atualizados no portal de transparência ou não foram renegociados ainda. Por exemplo, das merendeiras, que foi um contrato em que foram terceirizadas as merendeiras para as escolas, e esse contrato foi dado início em 9 de março de 2020, e no dia 16 as escolas foram fechadas. Elas foram realocadas, essas pessoas, ou elas estão trabalhando em outro local, o contrato vai ser suspenso. Seria um exemplo, não quero colocar as merendeiras, é um exemplo de uma terceirização que ocorre no município e que teriam outros contratos também em que tem a mesma situação em que essas despesas vão se manter ou ser suspensas, já que os serviços estão sendo feitos ou não, estão sendo prestados. E também com relação a outras ações que o município esteja fazendo para compensar essa perda dessa receita que vai existir, porque a cidade está parada, a grande parte dela, então não vai ter todo o recurso que se previa inicialmente, então o orçamento que se tinha não é mais um orçamento que vai ser realizado. Então quais são as ações que estão sendo computadas? Alguns exemplos, lógico, todos não teriam como passar. Então gostaria que você falasse sobre isso, por favor. Obrigada. Contratos. Eu vou dar uma opinião pessoal minha, mas também acho que vai ao encontro não só do Executivo, mas também acho de todo mundo, se for feito algum corte ele não começa pela educação. Isso é fato, os cortes estão sendo feitos do maior para o menor e também junto com a Procuradoria também, junto com o Ministério Público que envolve algumas questões pontuais, mas hoje em dia, como eu costumo dizer, se eu tenho uma dívida muito grande é melhor eu vender o apartamento que eu cortar a net em casa. Então a gente está começando com os grandes contratos, os grandes prestadores de serviço, que às vezes 5% de um grande prestador de serviço, 10% mantém as merendeiras para os 3, 4, 5 meses. Então a gente está tendo esse cuidado também, não é de um mês para o outro, de uma semana para a outra, a gente está recebendo esses executivos das empresas, negociações, vai e volta. O primeiro passo é não conceder o reajuste, por mais que eles tenham direito, daí a empresa tem que abrir mão do reajuste e no segundo momento nós estamos trabalhando uma espécie de gatilho, eu estou dando os 10% já agora, pedindo os 10% já agora. Para um segundo momento chegar a mais 5%. Então estou fazendo isso de forma gradativa, porque eu corro o risco de pegar alguma empresa prestadora de serviço e tem umas quantas aqui do município e eu dar 15, 20% ou subtrair muito o contrato e eu estou causando desemprego na ponta ali. Isso também pode acontecer, então a empresa também está justificando neste processo assim. Então tem uma, até por eu ser da educação e estar vinculado, e eu digo assim, a educação a gente está tratando de uma forma diferente, porque até chegar na educação a gente tem uma série de atenuantes, que nem eu digo assim, as próprias professoras estão em um processo de qualificação agora pela internet e é para não ter subtração nenhuma em relação a salário, em relação a vale-transporte, em relação a vale-refeição, que é importante nesse momento assim. Então a gente começou pelos grandes contratos, contratos grandes que você tira 10% da uma economia no ano que até dezembro nós estamos solicitando de 600, 700, 800 mil. Então, mas obviamente a gente vai ter que chegar lá na ponta depois e ver de que forma a gente vai fazer isso. Mas existe essa preocupação sim para não desassistir quem está lá na ponta, que é esse contato das merendeiras que iniciou agora, criou uma expectativa de renda o qual pode não vir a se concretizar. Teoricamente elas teriam que estar nas escolas para fazer as cestas básicas, para distribuir para a comunidade. Já tem um entendimento de quando voltar às aulas. Então, tem um certo cuidado nisso. Vale a pena eu suspender um contrato para retomada daqui a 45 dias e qual vai ser o custo de retomada para essas pessoas. Então, é uma situação nova e que nem eu falo muito e ontem eu estava em aula falando com um colega, com alunos, enfim, eu digo, gente, as melhores, as maiores mentes da atualidade também não sabem como agir nesse momento. E daí a gente também está tateando como tomar esse tipo de decisão. Eu teria muita segurança em falar aqui se a crise fosse econômica, mas ela não inicia na economia, ela é uma crise que vem na saúde. Então, nos força a ser multidisciplinar, o que por característica a gente não é. A gente só toma a decisão do que a gente acha. Então, esse é um outro grande desafio. Então, a gente está nas finanças, com a gestão, com a procuradoria, tem um contrato lá no trânsito, depois tem um outro contrato que vai lá para a assistência social e envolve uma complexidade. É um grande contrato onde várias secretarias se abastecem desse contrato. Mas a gente está fazendo. Eu acho que quando vem novamente esses dados da arrecadação agora de maio, vai dar mais um start nas empresas. Eu estou recebendo uma outra empresa já à tarde agora também, que é a GovBR, para renegociar contratos. Já negociamos com a nota Contro que presta a ISS. Então, a gente está com a questão do combustível também. Então, a gente está correndo para buscar isso aí e levando em consideração sempre a questão da manutenção do emprego. Mas, em termos de, se tivesse uma hierarquia de procedimentos, o último seria na educação, até porque nesse processo tem uma questão também que envolve comunidade, que envolve acolhimento das crianças que estão lá, dos pais que estão lá também. E é a preocupação que chega até hoje. Então, nós estamos indo para uma terceira parte que é uma preocupação social já. A gente iniciou na saúde, chegou na economia e agora ela esbafa também na questão da assistência. O secretário João com a secretária de assistência que sabe do que eu estou falando. Então, a gente precisa agora também acolher essas pessoas que em algum momento já estão passando necessidade em relação à alimentação. Então, agora é uma outra etapa, um outro desafio. Enquanto o mundo inteiro pegou uma pandemia saindo do inverno, nós estamos ao contrário. Nós estamos pegando uma pandemia o qual nós estamos entrando no inverno, o qual a gente pode, de fato, vir a sofrer as consequências. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao afirmar ou dizer que tem certeza de algum planejamento agora. Porque ninguém sabe no momento como agir. Mas, espero até o dia, até maio, colocar. dizer que eu estou presidente da Comissão de Educação, juntamente aqui com o colega Maneco, acho que o colega João Chaves. A primeira atitude, o primeiro ato que a educação fez no início da pandemia foi de nós chamarmos até as nossas reuniões a educação municipal e estadual. A professora Lúcia, o professor José Luiz Egris, da oitava coordenadoria, e assistência social. Para nós nos apropriarmos do movimento que estaria acontecendo. O senhor tem razão. Nenhum e nenhuma de nós saberia se nós fôssemos planejar o que fazer. Chegou, está aí, temos que administrar. E não sabemos até quando. em relação às merendeiras, é uma conquista quase que histórica. Nós passamos nesta casa, ao longo de todo esse tempo, até a contratação das mesmas, por um período muito desgastante de nós irmos nas escolas, de chegar até nós, na comissão de educação, que eu estou na comissão desde o início da minha legislatura aqui em 2017, e sempre foi pauta. Sempre foi pauta. Falta de merendeiras. Quem faz? E aí tinha revezamento, era o diretor, era a diretora, era a professora, e chegou o setor pedagógico. Como eu sou da educação, até nós íamos lá, mas isso aí é eventual. Temos que ter a merendeira, temos que ter a nutricionista, enfim, é uma equipe. E, graças a Deus, graças ao esforço de todo um conjunto de pessoas que trabalharam, o Executivo nomeou estas merendeiras para a felicidade destas famílias e das gestoras. E aí veio a pandemia. Mas nós estamos acompanhando e nós fizemos uma reunião há duas semanas atrás, novamente, com a mesma equipe que chegou na primeira, dia 16 de março, retornaram as mesmas instituições, municipal, estadual e assistente social. E aí foram colocados que estas merendeiras estão nas escolas, estão dando apoio, porque os alunos, os educandos que não têm acesso à internet estão indo nas escolas de forma organizada, buscam material, as merendas, ou então... A cesta básica. E nós estamos acompanhando, nós estamos acompanhando porque as famílias nos ligam, nos ligam, nós sugeremos, vá ter escola, qual filho, onde o seu filho, sua filha estuda. e eles vão e depois nos dizem, realmente, estivemos lá. Então, só para lidar, concluir, realmente, isso está acontecendo e que bom, porque o meu medo foi esse, agora vão suspender o contrato e depois, e como vamos fazer? Eu acho que o trabalho está acontecendo e certamente há um esforço enorme de todos e todas nós, do Legislativo, do Executivo, aí as secretarias, que estão fazendo um trabalho bem especial neste momento muito rigoroso, porque o rigor é grande, o rigor é grande. Então, a audiência pública tinha um objetivo ao qual foi cumprido e, em virtude da própria pandemia, nós abrimos a discussão em outras áreas, mas que está junto à economia do nosso município. e, então, eu, nesse momento, como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, nós agradecemos a presença de todos os senhores, o material vai ficar disponível para alguma discussão, a audiência pública, ela tem para, também as pessoas podem se manifestar a posterior audiência pública, isso é constitucional, e, dessa forma, então, nós agradecemos a todos. Também o Ricardo, nosso assessor técnico, não sei se gostaria, Ricardo, de fazer alguma, não gostaria. Então, agradecendo a todos, encerramos a presente audiência pública e convidamos para uma posterior agradecendo ao Executivo Municipal pela presteza e apresentação dos dados. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto